Israel aceitou uma trégua proposta pelo Egito na faixa de Gaza, onde 31 palestinos, incluindo seis crianças, morreram. A informação foi dada neste domingo à AFP por uma fonte das Forças de Segurança egípcias. Uma fonte palestina confirmou que negociações sobre o tema estão em curso. Foram três dias de confrontos violentos entre a jihad islâmica e Israel. Os ataques que começaram na sexta-feira são os mais violentos entre Israel e as organizações armadas de Gaza desde a guerra de 11 dias de maio de 2021. O conflito terminou com as mortes de 260 pessoas do lado palestino e 14 em Israel. A nova escalada de violência deixou o pequeno território e seus 2,3 milhões de habitantes sem a sua única central de energia elétrica, que teve que interromper as atividades por falta de combustível, provocada pelo bloqueio das entradas do enclave por Israel desde terça-feira. Neste domingo, as brigadas Al-Khodes, braço armado da jihad islâmica, anunciaram que lançaram foguetes contra Jerusalém. Mas, como acontece com 97% dos projéteis lançados a partir de Gaza, foram interceptados pelo escudo antimísseis israelense, segundo o exército do Estado Hebreu. O que acontece com 97% dos projéteis lançados a partir de Gaza? O que acontece com 97% dos projéteis lançados a partir de Gaza?